Bom, um minuto que o Cineacha Eberto diz, boa noite, de volta, de volta, estavam com saudade e a gente hoje encontrou uma pessoa especial aqui, o rei das pegadinhas de Alagoas, o cara desenrolado pra caramba, ele, quem é ele? Fábio atual, claro, Fábio, tudo bem Fábio? Vamos lá, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, tranquilíssimo agora, mas você aqui, olha onde ele tá, que maravilha, né, aqui ó, maravilha, enseada de Ponta Verde, em Maceió, Ponta Verde e Pajussara. Bom, Fábio, você é rei das pegadinhas aqui em Alagoas, é isso aí, e são pegadinhas inteligentes também, ainda tem essa, né, como é que você desenvolveu, qual é a sua ideia das pegadinhas que você faz e qual é o objetivo delas? A nossa busca sempre foi por desenvolver algo aqui em Alagoas que viesse a fazer as pessoas sorrirem, mas sorrir com consciência, sorrir com um pano de fundo pra que as pessoas viessem a refletir sobre as temáticas que nós vivemos aqui, em especial a questão da corrupção, da desonestidade, então levantamos aí o riso junto com a consciência e aí levantamos aí bons temas, por exemplo, teste de honestidade, compra de voto, a questão da gentileza pra gerar gentileza, são experimentos sociais que vêm buscando fazer essa diferença na vida das pessoas e tem dado uma repercussão muito boa. Hoje temos quase 500 mil visualizações únicas no YouTube, temos 7 mil inscritos, pessoas que seguem acompanhando o nosso trabalho Um deles sou eu, né? Um deles sou eu. Você sempre tá aí assistindo, sempre dando a sua contribuição pra gente também, é sempre importante e é muito importante a valorização do próprio povo alagoano e isso tem acontecido, né, e as pessoas têm reconhecido o nosso trabalho nas ruas também e a gente tem buscado fazer, nós temos buscado fazer a diferença mesmo na vida de cada um de vocês que acompanham o canal Os Desenrolados, né, lá no YouTube, youtube.com.br Os Desenrolados, nosso canal busca mesmo levantar questões que possam fazer a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Olha aí, que maravilha, eu quero falar com o jeito que sabe a retada, né? Beleza. Ô, Fábio, muito obrigado, pera um minuto que você nem acha, é, Herbert, eles botaram hoje, voltou agora, né, depois de muito tempo com você, né, e a gente vai agradecendo em nome do Colégio Sigma, do Colégio San Germán, Faculdade de Fama, do Impacto Cursos Talentes do Brasil, SATED, né, e a gente agradece aí. Fábio, com você, Fábio, terminando. Grande abraço, gente, acessa lá, youtube.com.br os Desenrolados. Beleza.